A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, um alerta para a nossa querida Irmandade, para as crianças que congregam na congregação e demais igrejas, não é só as crianças da congregação. Todas as crianças, irmãos, que os seus pais estão vendo este vídeo, tem que redobrar as atenções. Você, irmã, irmão, vamos falar da congregação, que às vezes está dentro da igreja, pede para o seu filho, para a sua filha, ir lá no banheiro buscar um copo de água. Filho, vai lá buscar um copo de água para a mãe, para o pai. O filho, às vezes, muito arteiro, pede para ir no banheiro. O pai fala, vai lá no banheiro, o pai está te olhando. E a criança sai pela porta lateral e você não está vendo o que está acontecendo lá dentro do banheiro. Por quê? Tem algumas igrejas da congregação em que tem o porteiro nas laterais, nos átrios laterais. Mas tem igrejas que os porteiros só ficam na frente. E os porteiros, irmãos, que só ficam na frente da igreja, eles ficam de olho em quem entra. Agora, quem vai no banheiro, eles não acompanham, né? Mas veja bem, irmãos, o que aconteceu. Olha só. Está a foto que vocês estão vendo aqui. Primeiramente, vou me perguntar, irmão Paulo, por que o irmão colocou, está fazendo alerta e encobre o rosto? Pelo motivo, irmãos, que nós não podemos aí logo de antemão já afirmar. Sendo que estão sendo aí acusados, né? E também pelo direito de imagem da pessoa. Por mais que a pessoa pratique tal atos, ele ainda tem o direito de imagem, né? Mostrar uma taja nas vistas, mas você já mais ou menos se aparecer, né? Estão sendo acusados, por enquanto. Não podemos afirmar até que não seja condenado. Isso que diz a lei, né, irmãos? Mas isto é um alerta, irmãos. Para toda a nossa querida irmandade estar nas redes sociais, essa dupla, esse homem e essa mulher, veja bem a carta que me enviaram, irmãos. A paz de Deus, irmão Paulo. Tudo bom? Tudo bom. A paz de Deus a todos os irmãos em Cristo Jesus. Façamos atenção a este assunto, que diz ser molestadores de crianças. Para falar outra palavra que aqui não pode, né? Estiveram na central de Itaquá, CCB. E segundo informações dos irmãos de lá, ela foi ao espaço infantil com o nome da filha do irmão Paulinho, ancião, falando que foi buscar ela. Graças a Deus, as irmãs perceberam algo errado e o pior não aconteceu. Eles viram que não deu certo, saíram correndo da igreja e entraram em um carro que estava aguardando do lado de fora e sumiram. Vamos ficar atentos com as nossas crianças nos sanitários e espaços infantis também. Pais, irmãs, irmãos e irmãs, vamos agir com prudência. Olha só, irmãos. Vamos ficar atentos com as nossas crianças nos sanitários e espaços infantis também. Pais e mães, irmãos e irmãs, que atendem a porta da casa de oração. Agindo com muita prudência e comunhão na igreja. O responsável por esta mensagem é o irmão disso, ancião da central de Suzano. Deus vos abençoe. Os irmãos da central de Itaquá, de Suzano, das Redondezas, que estão vendo este vídeo, irmãos. Aí, por favor, deixe seus comentários, dando mais informações. Irmãos, é tempo difícil aqui na Terra. Olha só, mandaram uma outra mensagem deste mesmo casal. Pessoal, este casal esteve na escola Guido, semana passada. Ela foi na secretaria da escola e pediu vaga para a filha. Para despistar, enquanto o rapaz que estava com ela entrou, cortou o cadeado e roubou a melhor bicicleta. Outros foram tentar e roubar de novo, mas não deu certo. Essa mulher esteve na congregação que a Wanda frequenta. E tentou roubar uma criança que estava dentro da igreja, inclusive de véu. Um demônio disfarçado dentro da igreja para roubar uma criança. Eles estão pelo bairro. Pode passar na casa da gente. Fiquem espertos. Irmãos, vocês que estão novos na graça, os mais antigos já são mais doutrinados nessa parte, mas os mais novos que estão chegando agora na igreja e que têm amizade com todo mundo e acham que na igreja todos aí que frequentam são verdadeiros servos de Deus. Irmãos, estamos num tempo tão difícil, irmãos, que a gente chega dentro da igreja, nós conhecemos quem é quem. Nós conhecemos os que são dali, os que são de outras comuns, os que visitam. Mas tem aqueles, irmãos, em que a gente olha assim e a gente não conhece. Ah, irmão Paulo, mas veio e me saudou, a paz de Deus, eu sou de tal lugar. Irmãos, mentir, todos mentem. Estamos em tempos difíceis na terra. Queridos, olha, eu vou falar uma coisa aqui, porque eu congrego em muitas comuns. Eu já fui incomum, que eu estava no banheiro bebendo água, fui lavar as mãos e dentro dos sanitários saiu a criança sozinha de dentro dos sanitários. Tanto que eu fiquei até um pouco esperando que um dos meninos abriu a torneira e estava brincando. Mas abriu mesmo e acabou saindo e deixou aberto a torneira. Eu cheguei para o portão e falei, ó, essas crianças estevem lá no banheiro, estavam sozinhas. Se eu não esperasse mais um pouco, iria ficar esse horário todinho a torneira aberta, até que alguém fosse no banheiro e fechasse. Mas eu ouvi também em que as crianças estavam sozinhas, crianças pequenas de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Irmãos. E os pais estavam dentro da igreja e deixam as crianças. Irmãos também, que quando saem da igreja, de vez, tem os filhos. Irmãos, eu vou falar isso que a gente vê dentro da igreja. Isso sai de aleta. Os pais, vamos supor, aqueles pais que têm bastante filhos, né? 3, 4 filhos. Acaba o culto, eles vão lá saudar o cooperador e fica lá pipipi, pipipi, pipipi. A mãe fica conversando com as irmãs e as crianças correndo no estacionamento da igreja. Ali no estacionamento da igreja, sabe o que acontece, irmãos? Pode ter alguém que rapite e pode ter também alguém, que eu já vi isso, tem irmãos, que quando o culto, o culto pode demorar 10 minutos ali dentro. Eles estão sempre sem comunhão, que eles preferem ficar na casa deles mais de uma hora assistindo um jogo, assistindo uma novela, do que aguardar 10 minutos ao final do culto. Eu já vi irmão, irmãos, dando ré em carro e não vendo à noite quem está atrás. E na realidade eu vi uma criança correndo, brincando com a outra no estacionamento atrás dos carros. Agora imagine o perigo que pode acontecer com essas crianças, tanto pedófilos, não vou quase falar o nome, mas pode ter também pessoas que sequestram, irmãos. Criança para fazer o que? Vocês já sabem, né? Que é um comércio violento. Irmãos, santo Deus, eu quando vou nas igrejas, que eu vejo algo assim, eu já chego no porteiro e falo, irmão, fica esperto que a criança está indo para lá. Na minha antiga comum, numa das comuns, não foi antiga comum, foi uma antiga comum que eu fui, e chegando ali, eu fui informado por um porteiro, em que o porteiro estava para o lado de fora, e na hora da oração, veja bem, irmãos, e na hora da oração que o irmão falou assim, vamos apresentar a Deus em oração. Depois dos três hinos, os primeiros três hinos. Quando o irmão ajoelhou, tinha um rapaz do lado do irmão, o rapaz olhou para o bolso do irmão, e a carteira do irmão chega, estava estourando de recheada. Podia ser papel, né? Mas podia ter dinheiro também. E aquele rapaz com a mão leve, o irmão orando, e puxou a carteira. Só que ele não esperava que o porteiro estava do ventrô para o lado de fora, de olho na igreja. Porque é por isso que é bom ter bastante porteiro. Enquanto um olha para a rua, o outro olha para dentro da igreja. Que às vezes as pessoas pensam que o erro está lá na rua, às vezes ele entrou para dentro da igreja e você não está sabendo, irmãos. O porteiro me contou, irmão, que quando o rapaz saiu, depois da oração, o que ele foi fazer na igreja? E o porteiro, então, pegou no colarinho dele e falou, devolve a carteira. Não, devolve a carteira que eu vou chamar a polícia. E ele devolveu para o porteiro a carteira. A hora que acabou o culto, o irmão ia saindo, o porteiro falou para o irmão, você não perdeu nada? Você não está sentindo nada faltando em você? Quando o irmão colocou a mão no bolso, falou, minha carteira, esqueci lá dentro. Ele falou, não, está aqui. Peguei na mão do rapaz que sentou do seu lado. Para a querida irmandade ver o perigo que nós corremos dentro da igreja, irmãos. Tempos difíceis, como eu já disse, irmãos. Tempos difíceis. Falando de novo. Esta foto eu coloquei aí, mas tive que colocar um tampão. Não vou colocando foto aparecendo os olhos da pessoa, aparecendo a imagem da pessoa. Porque, irmãos, é só, então, é um suposto, né? São acusados. Nós não podemos afirmar. Por mais que a pessoa, por mais que a pessoa pratique, nós não podemos chegar aqui e falar que são ladrões. Corretos? Que são pedof. Entendeu, irmãos? Então, fica aqui a dica para a nossa querida irmandade. Pelo amor de Deus, querido. Vocês que têm filhos pequenos. Pelo amor de Deus. Fiquem de olho para depois de chorar, irmãos. Eu tive meus filhos. Eles sentavam do meu lado. Queria brincar, queria correr. Eu falei, não. Vai correr em casa. Em casa, você pode correr, pode brincar, pode fazer o que você quiser. Mas, dentro da igreja, você vai ficar aqui do meu lado. Ah, mas eu quero escrever canetinha. Eu levava canetinha para a igreja. Levava lápis. Eu levava caderno. Ele fazia uma escolinha ali do meu lado. Mas, estava do meu lado. Ah, eu quero ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro. Eu levantava, ia com ele, chegava lá, ia no banheiro. Lavava as mãos. Vamos para dentro da igreja. O certo é este, irmãos. Né? Ah, mas, irmão Paulo, mas você está dentro da casa do Senhor. Deus não guarda. Deus guarda. Mas, a nossa parte, nós temos que fazer. Porque os filhos são nossos. E você tem que tratar com zelo o fruto do amor que Deus te deu. Entendeu, irmãos? Então, aqui fica um alerta muito grande, irmãos. Vamos tomar cuidado. Esses dias mesmo aqui, colocaram um casal que estava aí, furtando as pessoas, vendendo coisas, dizendo que é da congregação. Irmãos, não caia nessa. De falar, eu sou o servo de Deus. Eu sou assim, eu conheço fulano de tal, ciclano, betano. Então, tá bom. Então, dá o telefone do teu Senhor que eu vou ligar para ele, para saber sobre o seu testemunho. Na hora, a pessoa cai fora. Cuidado. Recebeu as pessoas em casa, irmãos. Que tinha também um que estava roubando os casais. Entrava para dizer que era da igreja, para orar, para visitar. Chegava lá, rendia. E maltratava, batia. E ainda roubava tudo dos irmãos. Tomem cuidado, irmãos. Estamos em tempos difíceis. Eu parei as minhas postagens para compartilhar isso com a nossa querida irmandade, apreciador da obra de Deus e almas testemunhadas em população. Que a população em geral, sendo crente ou não sendo crente, estão vulneráveis também a esse tipo de pessoa. Ainda mais crianças. Mexer com crianças, irmãos. Temos que tomar cuidado, tá bom? Deixa aqui o comentário de vocês. Cidades vizinhas de Suzano, de Itacoa, se souber desse caso, deixa mais forte essa mensagem. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.